Eu estou organizado neste momento das mãos, agradecendo o nome do Senhor, que só Ele que é digno de honra, digno de honra, digno de honra. Pai eterno, queremos reender graças ao Senhor pelo privilégio de estarmos na sua presença, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Pai eterno, Senhor, que habita nas alturas, que se cura para alguns que estão na terra, que do pó levante o pepino, que de um monte de erro necessitado, que põe para sentado os pés. Tu és o Deus que transforma o Senhor, meu Deus, o pecador em sempre. Tu és o Deus que pega o pecador e muda a vida do Senhor, porque Tu és o Senhor que possa cuidar. Quero reender graça ao Senhor pelo privilégio, é uma oportunidade de estar diante de Ti. Em nome de Jesus, eu te vou cuidando de nós. Meus irmãos, nós vamos louvar o Senhor. Não tem coisa menor do que adorar, meu Deus. Amém. Deus nos celebrou o Senhor porque a minópolis que fazemos celebrar o Senhor em cada dia. Ele nos dá o privilégio, ele nos dá o privilégio de estar perto. E o Senhor, eu me esqueço, meu Deus. Muitos hospitais estão cheios. Muitos ceritérios estão lotados de pessoas que tinham fome de vida em um lugar. Tinha tato, 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 tato. Tato, 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 tato Tu és Soberano Sobre a terra Sobre o céu Tu és Senhor Absoluto Tudo Que existe Acontece Tu sabes Muito bem Tu és Tremendo Mas Apesar Desta glória Que tens Tu se importas Comigo também E este amor Tão grande Eleva-me Amarra-me A Ti Tu és Tremendo Tu és Soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Resoluto Resoluto Tudo Que existe Acontece E Tu sabes Muito bem Tu és Tremendo Amarra-me 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 Eleva-me Amarra-me A Ti Tu és Tremendo Mas Mas apesar Mas apesar Mas apesar Dessa glória Que tem Tu te importas Comigo também Esse amor Amarra-me 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 A Ti Tu és Tremendo Glória Glória a Deus Aleluia Todavia Me alegrarei Nós temos que Nos alegrarmos Há um passagem Que está em Abacuque Capítulo 13 Dezessete Abacuque diz Ainda que a figueira Não floresce E não haja fruto Na vinte Ainda que o produto Da oliveira Minta E nos campos Não produza Mantimento Ainda que as ovelhas Da malhada Seja arrebatada E no curral Não haja gado Todavia Eu me alegraria Um Senhor Exultarei No Deus Da minha salvação Será que dá Para se alegrar Na diversidade Será que dá Para Exaltar A Ele Oferecer A Ele O Seu Louvor A Sua adoração Ou as dificuldades Estão te levando A desacreditar De Deus Ele é o Deus Que cuida De você Eu tenho Um Deus Que não vai Deixar Esta luta Me matar O desespero O desespero Me tomar O desespero Me tomar Por mais pressão Que seja A situação O controle Ainda está Palma Palma de Suas mãos O choro Dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro Dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça E não haja fruto Na vinte O produto Da oliveira Me dar Todavia Me alegrarei Todavia Me alegrarei Todavia Me alegrarei Ainda Que a figueira Não floresça E não haja fruto Na vinte O produto Da oliveira Me dar Todavia Me alegrarei Todavia Me alegrarei Todavia Me alegrarei Aleluia Aleluia O choro Dura uma noite Mas a alegria Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Grande Ainda Ainda Que a figueira Que a figueira Não floresça Que não haja fruto Na vinte E o produto E o produto Da oliveira E o produto Me dar Todavia Me alegrarei Todavia Me alegrarei Todavia Me alegrarei Aleluia Ainda Ainda Que a figueira Que a figueira Não floresça Que não haja fruto Na vinte E o produto Da oliveira Me dar Todavia Me alegrarei Todavia Me alegrarei Todavia Me alegrarei Me alegrarei Aleluia Aleluia Oh, louvado seja o nome do Senhor Ele é o único Deus Que tem um domínio Sobre todas as coisas Ele é o Deus do milagre Ele é Deus do milagre E Ele vai fazer milagres na sua vida Eu creio Eu creio Eu creio no milagre E hoje é o dia Que Deus vai visitar A tua saúde Hoje é o dia que Deus vai visitar a sua casa E vai realizar um milagre excepcional Aleluia 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 Não consigo Entender O que Fizer Deixe em mim Oh, Senhor Eu não sou o que devia ser Mas só tu Com amor me limpa De meu mal Este amor É que me ajuda A seguir O milagre Senhor O milagre eu sou O milagre Senhor Desfeito em mim É fim A meu viver Dar-te Em meu louvor O milagre Senhor Desfeito em mim Um caminho De perdição Andar Valeu Mas com amor Tu traças um plano Para mim Respondeste Minha oração De fé Senhor Desde então Só a ti Só a ti Perdenço eu O milagre Senhor O milagre eu sou O milagre Senhor O milagre Senhor Tens feito em mim É fim Da meu viver Dá-te Em meu louvor O milagre Senhor O milagre Senhor Tens feito em mim Eu sinto a graça de Deus Eu sinto a presença do Espírito Santo Eu sou um milagre, você é um milagre Deus está na sua vida Levanta as suas mãos e glorifica Ele O milagre, aleluia O milagre, Senhor O milagre O milagre eu sou O milagre eu sou O milagre, Senhor Tens feito em mim Aleluia Deve dar meu viver Tarde em meu louvor O milagre, Senhor Tens feito em mim Você que está na sua casa Você que está na igreja Levanta as suas mãos Glorifica o nome do Senhor Glorifica o nome do Senhor e cante Aleluia O milagre, Senhor O milagre, Senhor O milagre eu sou O milagre eu sou O milagre, Senhor Tens feito em mim Tens feito em mim É vida meu viver Tarde em mim Tarde em meu louvor Tarde em meu louvor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Não tem coisa melhor do que a presença A presença de Deus Ela nos levanta E tem resultados Que só Obtemos da parte de Deus Quando nós fazemos que está Em Mateus 6 e 6 Entra no quarto Fecha a porta Ora o Pai que está em secreto E seu Pai te ouvirá E te recompensará Quer recompensa? Vai para o secreto Porque nos lugares secretos Deus se revela Na sua vida Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre joelho E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória Do Pai Do Pai Do Pai Ele viu Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Eu não quero ouro Tua presença 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 Coração acelerar É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe Um remédio pra curar toda a ferida Jesus, Tua presença é o que eu mais quero Jesus, Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro que pronta Só quero que cuide de mim Eita, que presença é essa? Tua presença é o que mexe e confunda Com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigo Só não quero Aleluia! Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu sinto Eu sinto Deus presente E aonde Deus está Alguma coisa diferente acontece Eu tenho certeza Que Ele vai Trabalhar na sua vida Quero convidá-los A abrir as nossas Bíblias O livro De Atos dos Apóstolos Capítulo 12 Atos dos Apóstolos Capítulo 12 Diz assim o texto Nesta época Herodes O rei Herodes Começou a perseguir Algumas pessoas da igreja Ele mandou matar a espada Tiago Irmão de João Quando viu que isso Agradou os judeus Mandou também Prender Pedro Isso Aconteceu durante A festa Dos pães Sem fermento Depois que Prendeu Pedro Herodes colocou Na cadeia E pôs Quatro Grupos De soldados Com Quatro Em cada grupo Para guardá-lo E quando Herodes Queria Apresentá-lo Ao povo Depois Do dia da Pásco Assim Pedro Estava preso E era vigiado Pelos guardas Mas a igreja Continuava Orando Com fervor Por ele Na noite Antes do dia Em que Herodes Ia prendê-lo Ia apresentá-lo Ao povo Pedro Estava dormindo Preso Com duas correntes Entre Entre dois Soldados E havia Guardado E vigiado O portão Da cadeia De repente Apareceu Um anjo Do Senhor E uma luz Que brilhou Dentro Da cadeia E o anjo Tocou No ombro De Pedro E acordou E disse Levanta Depressa Então As correntes Caíram Da mão dele Aperte O cinto E amarre A sandália E disse o anjo A Pedro Faz O que o anjo Mandou Ponha A capa E venha Comigo Ordenou O anjo E Pedro Saiu Da cadeia E foi Seguindo o anjo Porém Não sabia Se De fato Que o anjo Estava Libertando Ele pensava Que aquilo Era Um pesadelo Somente Esses Versos Estou fazendo Uma leitura Na Tradução Internacional Então a tradução É um pouco Diferente Esse Texto Bíblico Da palavra De Deus Nos traz Dentro Da história Havia Um período Festivo Em Israel Que era Um período Que o povo Estava festejando A Páscoa E E era Durante A festa Do pão Sem fermento O povo Estava reunido E E dentro Daquele Episódio O rei Herodes Deu Uma Ordem Que Matasse Tiago A espada Tiago Quando Tiago Foi morto Irmão De João Os judeus Se alegraram E A festa Estava Chegando O povo Estava envolvido O povo Estava Feliz Ele Ele Diz Eu vou Prender Pedro E após A prisão De Pedro Eu vou Apresentar A ele Diante Do povo Diante Da multidão Eu mato Pedro E Acabou O assunto Só que Herodes Se enganou Porque Enquanto Pedro Foi Preso Quando Pedro Foi preso A palavra Saiu Errada Quando Pedro Foi preso Deus Trabalhou No coração Da igreja Existe Uma força Tão Grande Quando A igreja Se coloca De joelho Existe Um peso No mundo Espiritual Se você Tivesse Noção Do poder Que tenha Sua oração Você Dobrava o joelho Todo dia E tirava-se Um período Pelo menos De uma hora Para falar Com Deus Porque No período Quando Pedro Estava Preso Herodes Herodes Queria Apresentar Ele Depois Da Páscoa Mas Só que Houve uma Intervenção E a Intervenção Que Ocorreu Durante A prisão Não Não foi Humana Não foi De homens Que Foram lá Na justiça Entraram Com Com pedido De alvará Um pedido De soltura Não foi Nada disso Ocorreu Um Uma intervenção Do alto Porque Eu acredito Piamente No poder Da oração Da igreja Quando a igreja Se une Dentro De um Propósito Deus Trabalha Uma das coisas Que mais Mexe Com meu coração É quando Eu deixo De buscar A Deus E E as coisas Vão afunilando Porque Quando eu deixo De orar De buscar Eu começo Ficar Descrente Eu deixo De acreditar Na soberania De Deus Eu deixo De acreditar Em tudo Que Deus Tem reservado Para a minha vida Pedro Estava preso E uma das coisas Que É interessante Quando Você Olha Para O texto O contexto Você vê Que Quando Prenderam Pedro Os judeus Já estavam Esperando Na festa Só que Tem uma coisa Ninguém Nem Herodes Imaginava Uma intervenção Divina Mas a intervenção Divina Só aconteceu Porque A igreja Se colocou De juízo E tem uma coisa Tiraram De Pedro Uma coisa Que não era Para tirar E o que Tiraram De Pedro Quando Pedro Entrou Dentro Do cárcere Eles Rancaram De Pedro A sandália E o sapato Rancaram De Pedro A capa Rancaram De Pedro O cinto Rancaram De Pedro O que ele Tinha De melhor A capa E essas Coisas Que tiraram De Pedro Deus Não ia Permitir Pedro Sair Da prisão Sem As coisas Que pertenciam A ele Mas tem um detalhe Em tudo isso Tem Muita gente Que perdeu Coisas Na trajetória Da sua vida Que nunca Mais Conseguiu Resgatar Isto Sansão Perdeu a visão Perdeu a direção Perdeu a força Perdeu a moral E não resgatou Isso mais Judas Perdeu O privilégio De estar na mesa Com Jesus Sempre Pedro Perdeu O privilégio De Conviver Com amor Do pai Jesus Morreu E ressuscitou E se Pedro Não tivesse Feito Toda a besteira Que fez Ele não Teria perdido Uma das Coisas Que é Das principais Da vida Do ser humano Que é A salvação Tem muita Gente Que na trajetória Da sua vida Você perdeu Muita coisa E está Caminhando Para outras Perdas As perdas Só não vai Ocorrer Na sua vida Se tiver Uma Intervenção Divina Sabe o que Deus Está esperando de você? Humilhação Sabe o que Deus Está esperando de você? Comprometimento Com eles Sabe porquê? Eu vou falar aqui Com a autoridade De Deus Se você Não Agir Como aqueles Que estavam Na casa Da irmã Maria Orando Enquanto Pedro Estava Preso A Bíblia Diz A igreja Continuava Orando Com fervor Por eles Se a igreja Estivesse Feito Com Tiago A mesma Coisa Que fizeram Com Pedro Tiago Não Seria Morto Não Estaria Morto A espada Não Seria Ferido Só que Tem um detalhe Em tudo isso Quando eu Estava lendo Hoje Esse texto Eu já Peguei Várias Coisas Dentro Desta Passagem Mas Existe Coisas Que Só Acontece Na vida Do ser Humano Quando Há um Posicionamento Da igreja Se você Parar De orar Seu Filho Vai morrer Seu Marido Vai morrer A sua Família Vai se Destruir Você Você Vai perder Tudo O que Você Tem Você Pode Achar Que O que Está Acontecendo É Só Pegar Uma Caixinha De Pipoca Sentar Na frente Da televisão E assistir Um filminho Assistir Uma novelinha Fazer Algumas Coisas Que você Está Fazendo Na escola Na escola No trabalho Que é o suficiente Dobrar o joelho Cinco minutos Orar Para Almoçar Para Jantar Só Que tem Um detalhe O inferno Está Comendo Pelas Beiradas Enquanto Você Estiver Cuxiando Entre dois Pensamentos Enquanto Você Estiver Vacilando O diabo Está Usando De Estratégia Para Destruir Sua Família Só Não Vai Acontecer Isso Se Houver Uma Intervenção Divina E a Intervenção Divina Só Se Manifesta No Posicionamento E Uma Atitude Isso Aqui Ainda Funciona Isso Aqui Abre As Janelas Do Céu Isso Isso Aqui Deus Envia Anjos Salmo 34 Versículo 7 Os Anjos Do Senhor Acampam Ao Redor Do Que Os Teme E O Livra De Todo Mal Só Que Existe Uma Coisa Deus Tinha Tanto Amor Por Pedro Que Enquanto Pedro Tinha Deixado Na mão Dos Soldados Para Guardar Todas As Suas Roupas Suas Armaduras Enquanto Pedro Estava Dormindo A Igreja Estava Orando E Deus Estava Trabalhando Antes Do anjo Ir Na Cadeia O Anjo Entrou No Escritório Do Prédio Pegou Tudo Que Tiraram De Pedro Quem Já Foi Preso Sabe Que Eu Estou Falando Ninguém Fica Com Com Mesma Roupa Com Mesmo Sapato Com Mesmo Cinto A Mesma Capa Só Que Tem Uma Coisa Sabe O que Representava A capa Que Pedro Usava Cobertura Sabe O que Representava O cinto Que Pedro Usava Ministério Sabe Sabe O que Representava O sapato Que ele Usava É o que Está em Efésio Calçai os pés Na preparação Do evangelho Da paz Bem Quando o anjo Acordou Pedro Tudo Que Pertencia A ele Voltou Para a mão dele Olha o que Pedro Diz O que o anjo Diz Para Pedro Levanta Calça O seu Sapato Coloque Seu cinto Coloque A sua Capa E Segue-me Posso Profetizar Para você Tem milagres Que Deus Vai fazer Que você Vai pensar Que é um Sono Tem coisas Que Deus Que Deus Vai fazer Que nem Você Vai acreditar Tem coisas Que Deus Vai fazer Por causa Da oração Que Ninguém Está orando Vai acreditar Porque No meio Da diversidade Deus Sempre Tem uma Saída Para quem Ora Você Pode levantar A sua Mão E glorificar O nome Do Senhor Jesus Deus Sempre Tem uma Solução Para quem Busca Para quem Tem compromisso Aperta o seu cinto Amarra A sandália Aleluia E vem Aleluia Porque o caminho Já está aberto Aleluia O propósito De Deus Não é prisões Aleluia O tempo Da prisões De Pedro Não durou muito Aleluia A festa Quando começou A festa Cadê o preso? O preso Já não estava Mais Porque Deus É o Deus Que abre Caminho Você pode Levantar a mão E glorificar O nome De Jesus Deus No meio Da tormenta Deus Sempre tem Um caminho Aleluia E sempre Deus envia Um anjo A Bíblia Diz que No arraial Dos assírios Deus enviou Um anjo Só Matou 185 mil Soldados Sabe o que é isso? Um anjo Que Deus Enviar Sobre a terra Para pelejar Sua peleja Deus Neutraliza Qualquer mal Que vier Sobre a sua vida Você pode levantar a mão E glorificar Jesus Abre esta boca Abençoada Cheia de dente Que Deus te deu Lá baixou Miderebe Tem muita gente Que perdeu E não recuperou Mas tem uma coisa Quando a intervenção Divina Deus Ele faz as coisas Suceder Aleluia Tudo Que o inimigo Tirou Aleluia Dele Aleluia Deus Devolveu Sabe porquê? O que Deus Te deu Aleluia O diabo Não vai Aleluia Ficar Porque Deus Tem o poder De agir No sobrenatural Para o nome Dele ser glorificado Aquilo que vem Contra a sua vida Aquilo que vem Atentar contra a sua saúde Aquilo que vem Atentar contra a sua estabilidade Aquilo que vem Atentar contra a sua segurança Há uma intervenção Há uma intervenção divina Há uma intervenção divina Velejando por você Quem crê nesta palavra Levanta as mãos para o céu Abre esta boca Abre esta boca Abençoada Cheia de dente Eu ainda creio Na intervenção divina Eu ainda creio Na manifestação De Deus Naquilo que foi Tirado Alguém pode olhar Para você E falar assim Você Já não tem Mais jeito Para você Você já era Eu quero falar De baixo De autoridade De Deus Para a sua vida No meio Da tormenta Quando a igreja Ora Deus Abre Uma porta De escape Estou vendo cadeias Caindo Estou vendo correntes Estou ouvindo barulho De correntes Sendo quebradas Alabaxore calabax Deus está visitando Pessoas em hospitais Agora Deus está visitando Pessoas dentro De lares Agora Eu vejo Deus Neutralizando O mal Por que Deus Está neutralizando Porque o teu coração É puro O teu coração Está em Ele Aleluia O teu coração É puro O teu coração Está em Deus E Ele Está agindo No meio Dessa tormenta Ele está Agindo Ao seu favor E o nome Dele Está sendo Glorificado Porque eu Acredito Piamente Não Existe Principado Podestade Contração Do Espírito De Deus Na nossa vida Aleluia Eu quero falar De baixo De autoridade O anjo Acordou Pedro Devolveu Tudo Aleluia Restituiu Tudo Que era Dele E ainda Aleluia A morte Que estava Degritada Determinada Foi Anulada Sabe o que é isso? Deus vai Anular O que o inimigo Projetou Com prazo Data e dia Deus está Anulando De palavra 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 Deus visita O filho De uma mulher Agora Deus vai Naquela prisão Deus vai Naquele lugar Deus está Quebrando O laço Do passarinheiro O espírito Da morte Está caindo Por terra O nome Do Senhor Está sendo glorificado Há uma intervenção Divina Deus está Mexendo No mundo Espiritual Deus está Labeando O que manda O infarto Pedro Levanta Pedro Põe a sua Sandália Coloca o seu cinto Coloca a sua capa E segue-me Quando chega na casa Da casa da irmã Maria Nem elas acreditaram Quando ele entra Ele chega E bate na porta Maria Maria Mãe de João Que tinha por sobrenome Marcos Aonde muitos Estavam reunidos Orando E batendo Pedro A porta No pátio Uma menina Chamava Rod Saiu A escutar E conhecendo A voz De Pedro De gozo De alegria Não abriu A porta Mas correndo Denunciou Que era Pedro E quem estava orando Olha logo Você está doido Pedro está preso Não é ele E Pedro está aqui Abre a porta Não é ele mesmo Quando abrir a porta Pedro Diz Sabe quem me livrou Não foi o juiz Não foi o advogado Que mandava Deus enviou O seu anjo Mas Pedro Perseverava Sabe o que é isso? Soldados foram mortos Herodes morreu E Pedro Continuou vivo Ei O que projetaram O que o inferno projetou Para colocar o limite Fim Na sua história Está falando Aqui não A história dele A história dela Vai até onde eu quiser Vai até onde eu quiser Levanta as suas mãos Receba esta palavra de Deus Sobre a sua vida Todo projeto satânico Demoníaco Está caindo por terra Eu rejeito Todo o luto De dentro da sua casa No meio da sua família Eu rejeito Toda a vergonha Todo o próprio Toda a miséria Eu declaro Eu declaro Sobre a sua vida Intervenção De Deus A oração Muda tudo Está orando? Você está brincando Está orando Ou você está passeando? Está orando Ou está tirando férias Dentro de casa? Está orando? Então está com medo do que? Você está orando? Você não precisa nem tomar remédio De depressão Para dormir No meio Da dificuldade Você vai dormir E vai acordar Com a restituição Você vai dormir E vai acordar Restituito Cinto Sandália E capa O que é teu Vai voltar Para a sua mão Receba esta palavra Deus Muda Muda Tudo Não Desanime Me Deus Proverá Deus Velará Por ti Deus É aquele Que velará Sobre suas asas Te acolherá Deus Velará Por ti Deus Cuidará Cuidará De ti No teu viver No teu sofrer Seu olhar Te acompanhará Te acompanhará Deus Velará Por ti Se o coração Palpitar De dor Deus Velará Por ti Por ti Tu Já provaste Seu Terno Amor Deus Velará Por ti Deus Cuidará De ti No teu viver No teu sofrer Seu olhar Te acompanhará Te acompanhará Deus Velará Deus Por ti Glória a Deus Fecha Fecha os teus olhos Pai Diante de ti Diante da tua presença Diante da tua graça Diante do teu amor Diante daquilo Diante daquilo que nós Cremos Pregamos Diante daquilo que nós Acreditamos Há um Deus No céu E tem o poder Depois da páscoa Depois da páscoa E ocorreu uma morte Mas o Senhor Enviou o seu anjo Depois da páscoa Alguém estava Acorrentado Preso Sem as suas armaduras Mas o Senhor Enviou o seu anjo Por isso Nesta noite Envia o teu anjo Venha com uma intervenção Eu sinto uma unção Muito forte De Deus Começa a curar agora Jesus Receba a cura agora Receba um são Sobre a sua vida Receba um são De Deus Sobre a sua vida Pode chorar Ao mover De o Espírito Santo Entrando na sua vida Na igreja Na casa Entra agora Receba a glória De Deus Agora Os caminhos Estão se abrindo As portas As correntes Estão caindo Por terra Deus envia o seu anjo Agora Aleluia Deus envia o seu anjo Agora Oh glória Oh, lába chora Calabá chora Calabá chora Calabá chora Saber que eu venci Assim como Jesus Venceu Sou eterno de vitória Eu sei que viverei Para testemunhar Para testemunhar O milagre que Deus vai fazer Nesse deserto Vence E todos vão saber que eu venci Assim como Jesus Eu sou um milagre que eu venci Eu sou um milagre de vitória Amados Nesse momento nós vamos contribuir na casa de Deus Semear Será sempre opcional Colher Será sempre obrigatório Quem nada planta Nada come A semente Desvazia o seu presente Mas nunca deixará de encher o seu futuro Você pode semear Fazendo transferência Prestar contas que você está vendo aí Você pode Semear A forma que você sentir no teu coração Mas eu quero Falar algo de Deus para o seu coração Quando você protege o seu recurso Deus Protege As suas coisas Dízimo Proteção Oferta Gratidão Se você nunca for grato Você nunca vai deixar de provar Do melhor de Deus Mefibosete Esqueceu de Maqui Esqueceu de Maqui Não plantou na vida De Maqui E olha quem recebeu Restituição de tudo Mas não cuidou De quem cuidou Cuida da obra de Deus Você vai colher do próprio Não olha para as críticas Olhe para o Senhor Ele é o único Deus Que pode te abençoar Vamos ofertar Pai eu quero abençoar Cada um dos teus filhos Que vão ofertar Desimar na tua casa Descem vezes mais do que eles vão semear Eu abençoo o teu povo Em nome de Jesus Amém Eu sei que haverá um bom futuro Sei que a minha esperança Nunca pode ser frustrada Porque o Senhor é o meu pastor Ainda que eu ande pelo Vai da sombra e da morte Eu não temo mal nenhum Nenhum Deserto Lugar de lutas e dificuldades O adversário oportunista Vem me dizer que eu não consigo mais Estou debaixo de uma palavra Haverá um bom futuro E a minha esperança não Pode ser frustrada Eu sei que viverei Para testemunhar O milagre que Deus vai fazer nesse deserto Vence E todos vão saber que eu venci Assim como Jesus venceu Sou E veio de vitória Eu sei que viverei Eu sei que viverei Para testemunhar O milagre que Deus vai fazer nesse deserto Vence E todos vão saber que eu venci Assim como Jesus venceu Eu sou E veio de vitória Vence E todos vão saber que eu venci Assim como Jesus venceu Eu sou E veio de vitória Vence Vence E todos vão saber que eu venci Assim como Jesus venceu Eu sou E veio de vitória Meus amados Vamos ficar em pé Vamos agradecer a Deus Por este momento de estar na sua presença Nove horas E vamos Quarta-feira Tiremos aqui Um Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Po져 Sur